Oiê! Eu sou o Bambi e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Bandy Ending Machine! Se você nunca viu um vídeo desse jogo muito louco, eu vou deixar aqui em cima, vai lá ver primeiro! Nossa, onde é que a gente tava mesmo? Eu estava aqui, eu entrei nesse lugar aqui, ó, que não é um lugar muito bacana, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Pressione e segure o acelerador. Ai, Jesus Cristinho... Eu sei onde é que isso aqui dá, tá? Eu sei! Eu morri nessa parte do último vídeo. Ai, eu não gosto disso aqui. Isso aqui não está com uma cara boa. Não consigo nem olhar pra trás. Deus que me livre, eu nem queria olhar pra trás mesmo. Aham, 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 aham. Estamos chegando. Olha, um outro barco. Legal! Divertido! Vai dar ruim! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vou ter quebrar aqui, vou ter quebrar isso aqui. Vou ter quebrar isso aqui. Ai, tem um bicho! Vai logo! Como é que eu quebro isso? Jesus Cristo, não quebra! Eu tô tentando! O bicho tá vindo aqui, socorro! Eu não sei! Ah! Eu não sei quebrar aquilo ali! Meu Deus, o céu me mostra a luz! A luz, a luz, a luz! Ai, que susto, ó. Eu sempre levo susto com essa desgraça. Sempre! Peraí, vamos de novo. Eu não sei como é que eu tenho que desubstruir um negócio. Eu tenho que bater nisso ali. Eu tenho que usar isso aqui, ó. Mas eu não sei, gente. Vamos lá tudo de novo, caramba. Sem tempo, irmão. Vamos ver se agora eu quebro no morro, tá? Eu acho que só tem que bater no negócio. Sei lá, gente. Agora pra ser difícil. Ah, eu vou ler direito o que tá escrito. É que eu fico tão nervosa que tem um bicho correndo atrás de mim. Que eu não leio o que tá escrito. Não é mesmo? Eu fico nervosa. O que eu posso fazer? Vocês ficam também? Deixa o like que você também fica, por favor. Porque eu fico muito. Vamos ler direito o que tá escrito. Ah! 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 Eu não precisei mais quebrar! Meu Deus, eu tô vendo sombras. Como assim, gente? O jogo ficou com dó de mim e avançou daí? Vai, Jesus. Acelera, Jesus. Ah! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que que tá acontecendo? Esse jogo tá bugado e não é possível. Mas não é possível, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá muito estranho. Eu não parei de acelerar nunca. Não parei. Eu fiquei só acelerando, 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 acelerando. Até que o barco parou e o bicho me pegou. Não falou nem o que eu tinha que fazer. Tô achando isso aí meio estranho. Sei lá, não entendi essa palhaçada, mas tudo bem. Acelera, Jesus. Vamos lá de novo. Será que eu vou passar direto pra esquerda? Mas eu não parei de acelerar um segundo. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que a primeira vez eu tinha que quebrar o negócio e na segunda já não tinha mais? Eu achei que o jogo tinha ficado com dó de mim, mas não. Não ficou, não. Ah, o barco não tá mais ali. Peraí, eu tenho que pular aqui, será? Não, eu não consigo pular. Eu não consigo pular, tá. Eu achei que eu poderia sair do barco, mas pelo visto eu não posso. Será que a hora que o bicho apareceu eu posso sair correndo? Eu não sei, eu vou acelerar. Uma hora vai dar bom. Ai, o bicho. Eu não consigo fazer nada, gente! Eu não consigo sair! Eu não consigo acelerar! Ai, vai me matar! Socorro! Não dá! Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer, meu Deus do céu! Eu vou de novo. Tá, eu vou de novo porque eu não vou desistir, não! Eu não vou, palhaçada! Vamos lá! Vai, só acelera! Caramba! Eu tenho que desobstruir o motor quando acontece aquilo. É isso! Porque o bicho tá parando o motor. Eu não sei se eu tenho que consertar o motor. Eu não sei se eu tenho que mandar no mecânico. Eu não sei se eu tenho que fazer mais alguma coisa que eu tenho que fazer, tá? Acelera, barquinho. Vamos lá! Estamos chegando ali na frente. Ele vai passar direto pra esquerda. Vai! Vai passar! Será que eu tinha que morrer mesmo? Vamos ver, vai passar direto. Beleza! Calma, eu vou manter a calma. Quando chegar o bichão, vamos tentar manter a calma, né? Manter, não sei se vai ser possível. Porque eu fico um pouco nervosa. Mas eu vou tentar manter a calma, tá? Sem me descontrolar, meu Deus do céu! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Aaaaaaah! Eu quase consegui! Não! Lá vamos nós de novo! Tô chegando na parte da encrenca, tá? Tô chegando. Eu quase consegui. Mas eu não consegui porque eu soltei a porcaria do botão. Daí o motor demora pra funcionar de novo. Eu não sei mais o que eu tô falando, tá? Mas vai dar certo. Peraí, tira esse pra ti. Tira esse, tira esse. Acelera, Jesus! Acelerou! Acelerou! Tô indo, por favor, não me para. Por favor! Eu não vou olhar pra trás. Eu tô indo, eu tô bem. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Tá, eu consegui. Não vai dar nada errado. A música ainda tá... Ai, não sei. Caramba! Vai, vai, vai! Só vai, só vai, só vai! Ignora! Ignora o bitch vindo me assassinar! Tá? Só vai! Toda vez que ele me parar, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que tirar as golesmas do motor. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ele vai passar na minha frente, gente. E quem disse que ele não mergulhou e já tá na minha frente ali? Eu não sei. Eu tô enxergando nada. Por favor, não quebra de novo. Ai, eu não sei se eu vou sobreviver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Ai, meu Deus, eu tô profissional nisso aqui já. Agora vai, eu demorei pra entender. Ai, ai, eu tô ouvindo o bitch. Eu tô ouvindo o bitch, por favor. Por favor, não quebra de novo, bitch. Me deixa em paz. Eu nunca te fiz nada. Ai, eu nunca te fiz nada. Nunca, nunca, nunca te fiz nada porque tu quer me matar, gente. É a mão gigante do Mickey, hein. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele quer me assassinar. Ele quer me assassinar a todo custo. Por favorzinho, não me mata não, moço. Moço, por favor, tá ficando cada vez mais escuro, gente. Eu pensei que podia ficar escuro assim, não. Mas tá ficando cada vez mais escuro. Caramba, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o barulho que eu escuto é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse. É ele batendo pra me matar, entendeu? Se eu não tivesse conseguido sair, ele tinha me matado já. Eu acho que eu vou ter que pular fora ali, hein. Tô chegando, tô chegando, vou ter que vazar muito rápido. Eu acho que eu vou ter que vazar muito rápido, Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, me tira daqui. Deixa eu sair, eu tô vazando daqui, não vou nem olhar pra trás. Não vou nem olhar pra trás porque eu tô vazando daqui. Consegui, galera. Ai, que barulho foi esse? Eu não sei que barulho foi esse, mas eu consegui. Ai, eu consegui. Onde é que salva o jogo? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas isso aqui tá muito estranho. Tá muito sinistro, gente. Sem monstros, não monstros. O criador mentiu pra gente. Ele quer me matar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Toma, toma, toma. Sai, corre, corre, corre. Eu vou correr dele. Caramba, ele quer meu corpinho. Ele quer o meu corpinho. Sai. Deixa eu recuperar a vida, eu recuperei a vida. Beleza. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Sai. Corre, corre. Meu Deus do céu, demônio em pessoa. É o demônio em pessoa. Cadê meus amigos? Eu vou sair correndo. Não vou nem olhar pra trás porque ele tá muito perto de mim. Ele tá muito perto de mim, gente. Será que eu tenho que matar ele ou eu tenho que sair correndo por aquele buraco? Toma, 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 toma. Corre, 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 corre. Eu não sei, será que eu tenho que atrair ali? Sai, homem. Sai, homem. Eu vou dar mais uma volta, pera. Será que ele não vem me assassinar? Eu tenho que entrar ali, será? Eu não sei se eu tenho que entrar ali. Eu vou tentar. Sai, ele vai me matar, Jesus. Pra onde eu vou? Socorro. Não era ali que eu tinha que entrar. Pera, ele tá me matando. Eu tô quase morrendo. Eu não sei como é que eu mato ele. Como é que eu mato ele, será? Eu não sei. Pera, o que que tá falando? Encontre uma nova saída, tá? Tem que encontrar uma saída. Pera, deixa eu pensar. Onde é que pode ser uma saída aqui? Isso aqui pode ser uma saída? Ai! O cara tava atrás de mim, Jesus Cristo. Onde é que eu saio daqui? Pera. Ele tá vindo. Ele me odeia. Não olhe pra... Não, olhe pra mim. Afaste-se. É aqui? Não, não é aqui. Gente, que isso? Ai! Você mentiu pra mim? Gente, que isso? Você disse que eu seria livre. Bem, eu que vou te libertar agora. Que isso? Ai! Vai! Vai, Boris! Vai, Boris! Que me odeia! Mas, por favor, me salva! Vai! Meu Deus do céu, me salva! Me salva! Me salva! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não faleci. Meu Deus, ele ia separar a minha cabeça do meu corpo. Boris, tu gosta de mim! Tu gosta? Para! Ai! Tu gosta de mim! Ai, Boris! Obrigada! Ai! Obrigada! E agora, gente? Aquele era ele? Ele quem? Os detectores e os perdidos construíram esse lugar. Você me deve ter afastado eles. Agora que ele se foi... Ih! Ih! Vai começar a treta! Vai começar a treta! Caramba, é uma galera! Vamos lá! Vamos lá! Sai! Sai, meu Deus! Deixa eu sair correndo! Deixa eu me afastar! Pera aí! É muita gente atrás de mim! Socorro! Ai! Tem um louco diferente! Meu Deus, cadê todo mundo? Sai! Que isso! São os capirotos! Cadê eles? Eles estão aqui! Sai, Panaca! Que isso, gente? Toma! Eu sou rápida! 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 Tomei o espaço pessoal! Sai! Morre! Morre, diabo! Meu Deus, tem um que parece aqueles ônibus que tem a sanfora no meio! Parece isso! Parece os links do Toy Story! Para de... Ninguém bate na Alice! Tá? Ela me abandona pra morrer, mas agora ela me salvou! Tá bom? Tá bom! Ai, chegou os maluquete! Os maluquete aí não dá! Esses aí de capacete ficam pouco complicados! Toma! Toma! Sai! Me respeita! Tem alguém atrás de mim? Eu tenho! Gente, vamos embora! Não acho que é uma boa ideia a gente ficar nesse local! Esse local... Que isso, gente? Você me respeita? Os malucos chegam do nada! Não pedem nem com licença! Já saem querendo me assassinar! Não posso morrer! Só que humilhação que vai ser! Toma! Vem cá! Olha aqui! Falei que não parece um ônibus sanfona! Eu morri! Ai, gente! Eu não acredito, gente! Eu tava indo tão bem como é que eu morri! Vamos lá, galeres! Vamos lá! Eu vou ser mais cautelosa agora! A galera já tá tacando-lhe pau ali! Sai! Eu vou sair correndo e vou deixar que eles se virem! Uma boa ideia! Que que é isso, gente? Tem duas vidas esse maluco! Eu dou uma paulada e não morre! Eu dou duas e aí morre! Uma! Duas pauladas! Daí eu corro! Tá? Porque isso aqui tá dando! Toma! Toma palhaço! Sai de mim! Respeita! Agora vai! Eu não vou falecer! Eu só faleço uma vez! Duas é jumentice! Sai de mim! Gente, ele veio com um pau atrás de mim! Olha aqui, queretino! Que isso, gente? Isso aqui virou uma pancadaria agora? Que isso? Aí, ó, o do chapéuzinho! Do chapéuzinho eu não gosto! Não gosto! Toma! Toma! Gente, o chapéuzinho tem que levar 50 pauladas pra morrer! Caramba! É difícil isso aí, hein? Sabe qual foi o problema? Que juntou um monte de maluco atrás de mim de uma vez só! Toma! Ainda bem que eles não morrem, né? Porque senão eles já estavam mortos! Tem uma galera atrás deles! Beleza! De volta pra sua poça! Sai! Ah, gente! Pera aí, gente! Me respeita! Eu não gosto desse maluco aqui do pau! Eu não gosto disso aí! Ele veio com o pau pra me bater? Que isso? Vamos lá, galera! Vamos lá! Eu não vou morrer! Tô batendo... Gente, ainda bem que não tem friendly fire, né? Porque senão eu já tinha matado a Alice e o Pernalonga ali! Sai de mim! Eu não quero morrer! Pera aí que eu tô recuperando a vida! A galera correndo atrás da galera que tá correndo atrás de mim! Meu Deus do céu! Pega eles! Brigada! Ai, que isso! Surgiu um louco atrás de mim! Caramba! Deu! É muita gente! Eu já não tô gostando mais dessa brincadeira, não! Antes tava divertido! Agora eu já não tô gostando mais, entendeu? Já enchei o meu saco! Sai daqui! Sai! Ai, gente! Meu Deus do céu! É toda a tinta do... Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Pera aí! É toda a tinta do planeta aqui, né? Eu nunca vi tanta tinta reunida num lugar só! Não acabou! Caramba! Esses daqui são pesados, hein? Alguém me ajuda! Eu vou morrer! Meu Deus do céu! Eu tô quase morrendo! Pera aí! Eu preciso bater retirada! Pera aí! Minha situação não tá muito boa! Alguém me ajuda! Foi! Acabou a musiquinha de emoção! Acabou! Aleluia! Obrigada, Pateta! Eu sei que o nome dele não é Pateta, tá gente? Eu adoro chamar ele de Pateta! Será que você pode ir na frente? Nossa, que engraçado, né? Eles me largaram pra morrer lá! Agora eles gostam de mim! É, vocês gostam de mim agora, né? Para de me seguir! Mas eu vou na frente sim! Tá só pra me ferrar! É por isso que eles querem que eu vá na frente! E quem vai na frente se lasca! Tá, eu vou morrer primeiro, mas tudo bem! Isso aqui não tá com a cara do muito bom, não! Ai! Eu falei! Eu falei! Ai, Jesus Christ! Eu perdi meu machado? Ai, meu Deus do céu! Por isso que eles mandaram ir na frente, né? Que que é isso? Eu vou ficar aqui dentro, tá? Aqui dentro isso é bem gostoso! Bem confortável! Tudo de bom! Eu vou ficar esperando aqui! Até eles chegarem pra me resgatar, tá? Se é que eles vão fazer isso! Porque eles mandaram ir na frente essa música! Eu não tô gostando dessa música! O que que eu tenho que fazer? Encontre uma nova saída! Eu não gosto dessas músicas! Porque essas músicas são músicas do capeta! Essa é uma música boa que não é, tá? Fechar a porta! É uma música bonita! É uma música bonita! Mas nesse jogo aqui... Não é! Isso aqui é a música do mal nesse jogo! Nossa, eu vou levar um... Isso é interessante! O que que é interessante? Drene a passagem! Tá, eu preciso de... Negócio ali! Como que é o nome daquilo? Tubo! É falar túnel! Não, não é túnel, demônio! Olha o bonequinho! Ai, não quero escutar não! Eu tô nervosa! Tá, eu preciso... Deixa eu abrir aqui! Não tem nada aqui! Aqui vai abrir! Nossa senhora! Tá inundado! Ah, tá! Eu preciso drenar ali! Tá! Então eu tenho que achar três tubos! Eu preciso encontrar três tubos! Eu acho que o demônio não vai vir atrás de mim agora! Porque o que acontece? Eu não tenho arma pra me defender! Né? Eu acho que é isso! Ah, aqui ó! Tá! Ok, abrir aqui! Vamos salvar o jogo! É sempre bom salvar o jogo, né? Tá, eu preciso das golesmas! Não preciso! O que que isso aqui abriu? Eu não sei o que que isso aí fez! Vamos salvar de novo, né? Precaução! Ah, abriu ali! Eu preciso de golesma pra botar aqui, ó! Cadê aquele bicho que me dá as golesmas? Vocês viram o que eu vi, né? Como é que eu vou pegar a golesma daquele bicho se eu não tem como bater nele? O demoninho tá aqui do lado! Eu não tenho como bater nele! Caramba! Assim que ele fala! Parece que tá xingando todo mundo! Tá ficando cada vez mais alto! Melhor ficar fora de vista! Tá! Beleza! Tem um monte de negócio pra eu escutar coisa! Vou levar um susto! Eu tô sentindo! Meu Deus! É muita porta! Eu não sei, gente! Aqui tem um lugar pra me esconder! Aqui é banheiro, eu acho! Cadê o diabinho? Tá ali! Caramba! Será que ele entra aqui? Se ele entrar, eu me escondo! Não! Ele tá ali fora! Reclamão, né? Caramba! Desde que reclamona! Beleza! Vou levar um susto na hora que ele me vê! É só um, será? Se ele vier atrás de mim, eu saio correndo! Será que ele volta? Shhh! Tem mais de um! Tem mais de um! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Por que que eu não tenho meu machado, gente? Eu tava com o machado na mão! Nossa senhora! Parece que tá engasgado! Tem nada nessas portas, meu Deus! Caramba! Calma aí que eu vou achar alguma coisa! O que que é isso? Ah! Aqui, ó! Tá aqui o estúdio! Eu não acredito que eu vou ter que levar até lá! Caramba! É muito longe pra eu andar até lá e pegar aqui toda vez! Ah! Que susto! Será que ele é mais rápido que eu? Acho que não! Ah! Eu tô nem aí, gente! Eu vou sair correndo! Pelo visto ele tá correndo atrás de mim! Que se dane, eu vou dar de cara com outra aqui! Eu vou dar de cara... Meu Deus, eu dei de cara com todo mundo! Caramba! Tô vazando, meus queridos! Cadê o armário? Onde que é o armário que eu tenho pra me esconder mesmo que eu esqueci? Ai, caramba! Ai! Ai! Eu esqueci o dinheiro do armário! São três malucos! Gente, tá difícil isso aqui! Tá acabando o jogo, mas tá ficando difícil, caramba! Vocês querem saber se a gente vai continuar a saga desses maluquinhos no próximo vídeo, tá? E que ela aguenta mais morrer! É muita morte por um vídeo só! Então é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau!